E aí, meu povo, tranquilo? Agora a gente vai resolver a questão de número 32, que trabalha um pouco a geometria plana, que é muito importante, faz parte também da matemática básica. Eu estou resolvendo aqui as questões da prova da ESA de 82, para você que não conhece ainda e está meio perdido no YouTube, encontrou esse vídeo do nada. E eu estou seguindo uma sequência, na descrição do vídeo eu vou deixar a playlist dessa prova, pessoal, para você que está estudando essa parte básica da matemática, saber o que precisa estudar, qual a sequência que a gente está seguindo, e é a sequência das questões da prova de 82 da ESA, que trabalha muito bem a matemática básica. Beleza? Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês essa questão. Ela diz o seguinte, quantas diagonais há no polígono regular, cuja medida do ângulo externo é 45 graus? Pessoal, olha só, a gente sabe que o número de diagonais de um polígono é dado pela seguinte expressão, é dada pela seguinte expressão, n multiplicado por n menos 3, dividido por 2. Então aqui, n é o número de lados desse polígono e a gente não tem aqui. A única informação que eu tenho é que o ângulo externo é 45 graus. Olha só que bacana, a gente sabe também que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, polígono convexo é igual a 360 graus. E uma informação muito importante é que o ângulo externo de um polígono é dado pela soma dos ângulos externos, de todos os ângulos externos, dividido por n, onde n é o número de lados desse polígono. Ou seja, eu tenho essa informação na questão, que é 45 graus, eu tenho uma informação também que a soma dos ângulos externos de um polígono convexo é igual a 360, e com essas duas informações, eu tenho três incógnitas na minha equação, eu consigo encontrar o valor de n, que é o número de lados, que eu preciso aqui para encontrar o número de diagonais. Então, aqui, eu vou jogar o n para cá e o 45 para cá, então vai ficar assim, n é igual a 360 graus, dividido por 45 graus. Se você pegar 360 e dividir por 45, isso aqui vai ser igual a 8. Olha só que bacana. Então, com isso, a gente consegue encontrar o número de diagonais, que é quem, pessoal? 8 menos 3 é 5, 5 vezes 8 é 40, 40 dividido por 2 é igual a 20, de uma maneira bem rápida a gente conseguiu resolver. Vamos ver se a resposta está correta. Seria aí, no caso, a letra C, que bate com o nosso gabarito. Tranquilo, pessoal? Então, é isso. A gente se vê aqui na próxima questão, que é de número 33, já para chegar no final da nossa prova de 1982. Muito obrigado, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê logo mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho